Todo mundo tá super animado porque a nova temporada de Bluey vem aí! Eba! Mas você já imaginou como seria uma série focada exclusivamente na filha da cachorrinha azul? Ah, poxa vida! Tô muito feliz! Sim, eu sei que essa personagem ainda não existe, mas é claro que na nova temporada muitas surpresas vão acontecer. E muitos personagens vão ser apresentados. Bluey é a protagonista, então eu não duvido nada que a qualquer momento a gente veja mais sobre o seu futuro. No episódio surpresa, a gente já teve um gostinho de como vai ser. E até vimos uma criança que adora as mesmas brincadeiras que ela. Ela tá até brincando da mesma coisa que a sua mãe. Isso é muito interessante, gente, e é incrível quantas histórias legais existem nesse universo. Desde que Bluey foi lançado em 2020, eu não consigo mais parar de assistir. Essa franquia sempre apresenta personagens incríveis e situações muito legais. São tantas que fica até difícil de escolher. Mas você já parou pra imaginar como vai ser a vida da Bluey até o momento que a Roxy nascer? A adolescência? O namoro? O casamento? E quem vai ser o pai da filha dela? Descobrimos tudo isso e vamos te contar agora! Pega a sua pipoca e vem comigo! Tá começando mais um Team Vídeas! Todo mundo já sabe que o futuro da Bluey é repleto de surpresas. Primeiro porque ela não vai mais morar com a Tilly e o Bandit. Isso é normal. Afinal, quando a gente fica adulto, é comum que a gente saia da casa dos nossos pais e vá morar em nosso próprio lar. Certo, então a gente já sabe que a Bluey se mudou. Mas será que ela vai morar sozinha ou com alguém? Bom, o que a gente imagina é que assim que ela se formar na faculdade, ela vai tirar um tempinho só pra ela, pra descobrir o que ela vai querer. E aí, segundo essa trama, a cachorrinha decidiu que conheceria outros lugares fora da Austrália e fez algumas viagens ao lado de sua irmã, já que a Bingo seguiu as pegadas do seu pai e começou a trabalhar como arqueóloga. Por isso ela viajava pra vários lugares do planeta. Esse foi um pedido muito feliz na vida da protagonista. Ela conseguiu conhecer várias culturas ao lado da sua irmã e também da Laila, que se formou junto com a Bingo, e sempre acompanha a amiga em suas aventuras. Depois desse período viajando, a Bluey se despediu e voltou a morar na Austrália. Ela se tornou professora e passou a dar aulas na mesma escola em que estudou, onde assumiu o posto de Calypso, que agora é aposentada. Ela se tornou vizinha de Wynton e Cacau, que agora estão casados e tem uma filha chamada Charlotte. Ela vai ficar muito feliz retomando a amizade de infância com seus velhos amigos e vai se tornar comuns que eles saiam juntos pra parques e cinema. Num dia em que os quatro estiverem passeando, eles vão se encontrar com o Mackenzie. Ele estudou e se tornou um psicólogo muito famoso na Austrália. Bluey e ele vão ficar tão bobos se reencontrando que as bochechas deles vão ficar até vermelhas. O Wynton vai olhar pra Cacau com aquela cara de eu já sabia, já que lá na segunda temporada, ele já tinha feito a previsão de que a cachorrinha azul e o Border Collie iriam se casar. Após esse reencontro, o Mackenzie sempre vai até a casa da Bluey, chamar ela pra passear, tomar um sorvete e todas as vezes daquele jeito meio tímido que o personagem sempre teve. Ela adora a companhia de Mackenzie, e quando estão juntos, eles sempre se divertem. Logo a amizade entre os dois evolui pra um namoro, e eles sempre saem juntos, quando tem uma folguinha do trabalho. Como tá na mesma cidade de seus pais, Bluey leva Mackenzie pra um churrasco em família. Tilly e Bandit ficam super felizes ao saber que a sua filha tá namorando com seu amigo de infância. Depois da refeição, enquanto estão lavando a louça, Tilly brinca e fala pra filha que sempre soube que ela e Mackenzie ficariam juntas. Bluey ri envergonhada, e responde que sempre quis isso também, já que desde que eram amigos, ela já sonhava com ele. E se você tá amando conhecer a história do futuro da Bluey e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag filha. É tão fofinho! Da mesma forma que Bluey ama Mackenzie, ele também ama ela. O cachorrinho fala isso e pede Blue em casamento no mesmo lago que eles conheceram juntos no episódio O Riacho. Assim que ficam sabendo da novidade, as famílias começam a organizar a cerimônia. Chega o dia, e assim que ela é concluída, uma amiguinha muito especial pousa no ombro da cachorrinha azul. A Filomena, esse insetinho é super resistente, e lá no episódio O Escorregador, além dela escapar várias vezes das patas do Bandit, ela fugiu de ser esmagada por ele no escorregador. Bingo e Laila salvaram a lagartinha simpática, e como é normal de acontecer, ela entrou no casulo e acabou se tornando uma linda borboleta azul. Ela também apareceu no desenho num dos episódios mais emocionantes de toda a série. Em A Placa, quando a Blue tá conversando com a Tilly e pergunta pra mãe se ela quer mesmo mudar de casa. O momento é emocionante, pessoal, e é claro que a borboletinha pousa ali perto. Também é a Filomena que dá a dica pra mãe da Blue encontrar a Frisky, então a gente pode dizer que a borboletinha também é tipo uma sábia. Fica óbvio que a Filomena representa apoio emocional, e também significa que por mais difícil que aquela situação seja, no final vai dar tudo certo. E mais do que qualquer coisa, a presença dessa borboletinha significa que aquela é a decisão certa, e que vem muita felicidade pela frente. E é justamente o que acontece na vida dos recém-casados. E se você também adora a Blue e tá se divertindo com esse vídeo, já clica rapidinho aqui no botão de inscrição. Ah, ativa o sininho também, hein? A festa de casamento continua durante várias horas e todo mundo se diverte. Depois de se casarem, os dois vão morar juntos. E pra felicidade de Bandit e Tilly, eles compram uma casa na mesma vizinhança que os dois. Após alguns meses de casamento, Blue e Mackenzie vão almoçar na casa dos pais dela, e depois a protagonista dá uma notícia muito feliz. Ela está grávida, sua família se levanta comemorando muito felizes. Durante os meses de gestação, a Blue fica em casa enquanto Mackenzie vai trabalhar normalmente, já juntando dinheiro pro filhotinho. O casal decora todo o quarto e pinta de rosa, assim que descobre que a Blue está esperando uma menina. O casal fica muito feliz com a notícia, e passa várias noites acordados até tarde, lendo livros de nomes de bebês, tentando descobrir como vão batizar a filhinha. Blue sempre tá cercada de amor. Quando Mackenzie sai pra trabalhar, Bingo, Tilly e Cacau vão pra casa dela pra ajudar na arrumação. É sempre uma festa, porque cada uma das cachorrinhas dá dicas de como organizar o quarto e também sugerem nomes pro bebê. Nossa! Quando chega o dia de Blue dar à luz, Mackenzie volta correndo do trabalho assim que recebe a ligação da esposa. Ele leva a protagonista pro hospital e avisa toda a família que a nova integrante está chegando. Lá, assim que ela dá à luz, ela sai do quarto com a sua filhinha nos braços, e é recepcionada com muita alegria por toda a família Hiller e seus amigos. Ansiosos, todos perguntam qual o nome dela, e os pais muito empolgados respondem que decidiram batizar a filha de Roxy. Com a bebê em casa, o casal precisa se acostumar a acordar de madrugada e também a preparar as mamadeiras, mas tanto Bluey quanto Mackenzie se saem muito bem nas tarefas de cuidar dela e amam muito a filhinha. Conforme ela vai crescendo, ela vai se parecendo cada vez mais com sua mãe e seu pai. É como se ela fosse uma cópia deles, já que os detalhes em seu pelo são uma mistura do preto e branco do Mackenzie e do azul da sua mãe, o que a deixa com vários tons de roxa. Além de que fisicamente, ela também se parece com os dois em seu comportamento. Roxy adora ficar um tempo sozinha, tranquila, pintando os seus livros de colorir com lápis de cor. Isso faz o casal perceber que ela se parece muito com o seu pai, que é mais tranquilo. Só que às vezes ela tá muito empolgada. Ela larga o livro e sai correndo pela casa. Ela pega um de seus brinquedos de disparar e começa a correr pelo quintal, chamando Bluey e Mackenzie pra fazerem parte de seu esquadrão imaginário. E nem adianta os dois se esconderem, já que ela é ótima encontrar os dois e puxá-los pra brincadeira. Além de brincar com seus pais, Roxy também se torna muito amiga de seus vizinhos. Várias crianças moram próximas aos Healer, e Charlotte é a melhor amiga dela. O dia-a-dia seria muito agitado, e depois de anos correndo pela casa e chamando a mãe e o pai pra fazerem parte de suas brincadeiras, seria a vez de Bluey precisar de todo esse ânimo pra acompanhar o ritmo de sua filha. Essa série iria seguir a mesma história que o desenho da Bluey já faz atualmente, atualmente, mostrando as rotinas das crianças e os adultos que as cercam. Mas dessa vez a Bluey passaria o protagonismo pra sua filhinha. Puxa vida! Incrível! Só de imaginar eu já fico super animado querendo assistir. Eu mal vejo a hora da nova temporada do desenho ser lançada. E vai que depois da conclusão a gente veja mesmo a série da Roxy existindo. Eu fico aqui na torcida pra que isso aconteça. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!